Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com todo o nosso amor, com todo o nosso coração Que o Senhor Jesus possa derramar sobre vocês uma unção extraordinária do poder dEle Quando todos querem me abandonar E não tenho forças pra continuar Eu clamo por Ti, oh meu Senhor, aleluia a Ti Meu clamor, vem me acolher em Teus braços de amor Eu clamo por Ti, oh meu Senhor, aleluia a Ti Meu clamor, vem me acolher em Teus braços de amor Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Quando todos querem me abandonar Quando todos querem me abandonar E não tenho forças pra continuar Eu clamo por Ti, oh meu Senhor, aleluia a Ti Meu clamor, aleluia a Ti Meu clamor, vem me acolher em Teus braços de amor Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Derrama sobre mim a Tuação Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor Enche de amor o meu coração Quando todos querem me abandonar E não tenho forças pra continuar Eu clamo por Ti, oh meu Senhor, aleluia a Ti O meu clamor, vem me acolher em Teus braços de amor Eu clamo por Ti, oh meu Senhor Eu clamo por Ti, oh meu Senhor, aleluia a Ti O meu clamor, vem me acolher em Teus braços de amor Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Derrama sobre mim a Tuação Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Enche de amor o meu coração Derrama sobre mim a Tuação Derrama sobre mim a Tuação Faz da minha vida uma oração Enche de amor o meu coração Assim ó Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Derrama sobre mim a tua unção Faz da minha vida Enche de amor Derrama sobre mim a tua unção Faz da minha vida uma adoração Enche de amor o meu coração Eu sinto virtude Tocar em minha vida Sendo teu poder Envolvendo o meu ser E trazendo cura Sendo a minha alma Curou o meu corpo Ressuscitou o meu espírito E fez tudo novo Ele será Ele será E fez tudo novo Deus cuidará Ele cuidará de mim Deus cuidará Cuidará de mim Ele me escondeu Ele cuidará de mim Deus é fiel 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 Deus é fiel